CB do Rio Grande do Sul. Muito bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Primeiramente, já quero parabenizar os meus colegas, o deputado Izalci e o deputado Hildo Rocha, por essa importante sessão solene e comemoração ao Dia do Administrador. Quero cumprimentar também aqui, esteve aqui o meu colega, o deputado Mauro Benevides, o deputado federal Atila Lira, o administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Sérgio Pereira Lobo, vice-presidente do Conselho Federal de Administração, a administradora Mônica Cova Gama, presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, o administrador Carlos Alberto Ferreira Júnior, diretor da Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração. Bom, hoje, sem sombra de dúvidas, é o dia de comemorar, é o dia também de fazer reflexão e é o dia de valorizar aquelas instituições que formam, que se dedicam a formar nas universidades os nossos administradores de empresa. Sem sombra de dúvida, não importa o tamanho da empresa, a administração é a maneira mais concreta de consolidar o sucesso de uma empresa. E o administrador tem uma responsabilidade muito grande no dia a dia. Apesar que, nos últimos anos, especial de 2014 para cá, foi muito difícil para administrar. Até porque existia uma expectativa para o nosso país, para a nossa economia, e, de repente, tudo não era verdadeiro, não era real. E aí é lógico que um administrador, por melhor que ele seja, por mais ciente que ele esteja do seu trabalho, aí sim houve uma grande decepção em toda a nossa economia nacional. E hoje nós temos milhares de empresas com dificuldades, com problemas sérios de gestão, com problemas sérios financeiros. E outro dia eu estava conversando com um grande empresário, que eu sou deputado federal do Rio Grande do Sul, um grande empresário que estava muito depressivo, ele disse, Mauro, mas aonde é que foi que eu errei? Eu falei, não, o senhor não errou em nada. Pelo contrário, o senhor acreditou no nosso país e a tua equipe acreditou no nosso país. Infelizmente, nós tivemos um desgoverno, uma situação que até novembro de 2014 era uma coisa, e quando chegou em janeiro de 2015 era outra completamente diferente. Então isso aí realmente foi um momento muito triste, muito decepcionante para todos aqueles que trabalham dentro de uma área administrativa, que tem a responsabilidade de orientar, de fazer com que o patrão, de fazer com que os colegas, fazer com que as coisas vá bem. Mas, essa é uma fase que, se Deus quiser, a tendência é melhorar, e também Deus mais o trabalho de vocês serão de extrema importância para o dia a dia dos nossos empreendedores, dos nossos investidores, dos nossos comerciantes, porque a função de vocês é uma função nobre. Então eu quero, meu colega deputado de Zalci, parabenizar por esse momento, e ao mesmo tempo pedir, porque aqui é uma casa política, pedir para o nosso ministro, nosso ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e toda a sua equipe, que é de extrema importância olhar para o setor produtivo do nosso país. Hoje nós estamos com em torno de 65% das nossas empresas não estão conseguindo pagar os impostos federais devido à crise. E é hora de olhar para o setor produtivo nacional e dar a mão, estender a mão para poder atravessar esse momento difícil. E estender a mão é provavelmente um novo refiz para que as nossas empresas voltem a respirar e manter os empregos que infelizmente estão aí numa situação muito difícil. Eu quero desejar a todos muita sorte, muitas felicidades e que o futuro, especialmente para esses que estão se preparando para se formar, para entrar no mercado de trabalho, para que nós, com a nossa gestão, com o nosso trabalho aqui, deputados federais e senadores, para que vocês tenham um futuro promissor que tenha aquilo que é de extrema importância na vida da pessoa, que é o emprego. Então, boa sorte a todos e parabéns por esse dia. Aplausos. 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 Aplausos.